A gente já não fala mais de amor O que tinha pra falar já acabou Saiba que eu te amei muito no passado Mas as suas palavras me deixou tão chateado É muito tarde pra falar de amor Saiba que eu te amei muito no passado Mas as suas palavras me deixou tão chateado É muito tarde pra falar de amor Eu tinha certeza que não ia conseguir Ficar mais um minuto aqui sem vir aqui A me procurar Estou abrindo logo o jogo pra você Não venha me dizer que se arrependeu Eu não vou voltar Saiba que eu te amei muito no passado Mas as suas palavras me deixou tão chateado É muito tarde pra falar de amor Saiba que eu te amei muito no passado Mas as suas palavras me deixou tão chateado É muito tarde pra falar de amor Eu tinha certeza que eu te amei muito no passado Eu tinha certeza que não ia conseguir Ficar mais um minuto aqui sem vir aqui A me procurar Estou abrindo logo o jogo pra você Não venha me dizer que se arrependeu Eu não vou voltar 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 Eu não vou voltar